Fala galera, Dejaí Benjamim, vocalista da Tchandala aqui. Estou aqui para agradecer a aceitação do Tchandala Talk por vocês. O canal está crescendo cada vez mais, aos poucos, mas é um público bem fiel, um público que elogia, que participa, que dá sugestões. E quero informar também que os próximos cinco vídeos que vão rolar durante essas próximas semanas, esses vídeos são parcerias feitas com dois canais. O canal do Revolução Estúdio, do meu amigo Marcos Franco, onde ele disponibilizou alguns vídeos que foram postados lá. E na parceria a gente vai postar esses vídeos aqui para que o pessoal tenha conhecimento desse conteúdo e também conheça a produção dos outros canais. Teremos o making of da gravação, da produção, gravação do CD Resilience. Teremos também uma entrevista feita pelo canal de Marcos Franco, comigo. Foi uma entrevista que eu cedi para ele. Teve também uma breve cobertura sobre a gravação e produção do EP, Turning the Hourglass. Foi gravado também lá em Salvador, no Revolução Estúdio. E temos os outros vídeos pequenos, mas de grande importância. Também temos a parceria com a Storyboard da nossa amiga Sheila Reis, onde eles produziram o nosso documentário We Are Tandala. E iremos disponibilizar também aqui. A cada... Os dias de segunda e quinta-feira, que são os dias que vão ao ar os vídeos, vão ter esses vídeos aí. O último vídeo da série de cinco será o documentário We Are Tandala. Então é isso. Agradecemos a força que temos tido por vocês, né? Vocês nos apoiando aí. Divulguem para os seus amigos o canal. Temos uma lista enorme aí de nomes para serem entrevistados. O nosso objetivo é criar um acervo, um acervo o maior que puder. Um acervo histórico, musical, profissional. Teremos vários segmentos sendo entrevistados aquele bate-papo. Até o final do ano pretendemos lançar um clipe da Tandala também. É um clipe mais simples, mais um clipe bem legal. Vocês vão curtir bastante. Por esses dias aí deve rolar um leite-vídeo também. Tem muita coisinha para acontecer. Também daqui a pouco vou falar sobre o meu outro projeto, o Benjamin Saga. que é um projeto bem experimental. Tem participação de várias pessoas do Brasil todo, né? De diversos segmentos também musical e literário. Então é isso, galera. Valeu. Um forte abraço. Dá o seu like aí, compartilha. Chama a galera para se inscrever no canal. Se inscreve no canal também. Dê as suas sugestões aí. Coloca nos comentários. Sugestão de nomes que vocês querem que nós façamos esse bate-papo. Então é isso. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho